Música Estava no clube pausando com a minha girl Tomando um ano e vendo o pôr do sol Contemplando a natureza num dia normal Estava tudo bem, nada de anormal Ela aparece na minha frente Trajada de um vestido transparente Ela mexe com a minha atenção Ao ver o seu corpo toda escutora Ela é bonita, meio louca O que eu sempre quis Me passou o namba Bem nas costas da minha maminha Ela é bonita, meio louca O que eu sempre quis Me passou o namba Bem nas costas da minha maminha Ela deseja emitir Também quero no test 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 Ela passa a ira e passa muitas vezes Manda um garçom com um billeto Escrito baby te quero tudinho só pra mim Venha no lounge sozinho se sou toda pra ti Essa meu Deus é muito louca Ela também está na minha cola Mas eu quero ela só pra mim Por isso eu vou do aqui Ela é bonita, meio louca O que eu sempre quis Me passou o namba Bem nas costas da minha maminha Ela é bonita, meio louca O que eu sempre quis Me passou o namba Bem nas costas da minha maminha Ela deseja emitir Também quero no test 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 Eu fiquei maluco quando recebi Um bilhete que dizia que te quero na minha cama só pra mim Vem comigo, não podes fingir porque tu estás a sentir Te desejo na minha cama, oh baby Não dá como eu fugi desse teu feeling, yeah Porque eu quero te sentir, oh baby, yeah Do que és gostando só de te ver bem, yeah, yeah Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Também quero you ter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Que ela deseja imiter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter Também quero imiter Que ela deseja imiter O encontro de gerações